Como é que vai ficar o Natal? Vocês enrolaram, enrolaram ou não falaram nada? Eu não comecei ainda não, peraí. Falou à toa. 3, 2, 1... Quero saber como é que vai ficar o Natal aí? Vocês me falaram, falaram, o Noot pediu pra te contratar, Rian e... O Rian vai ficar porque tá ligado, né? Deixa eu travar aqui rapidinho, peraí. Peraí, deixa eu travar o carro aqui. Escuta aí, ó, guarda de giro. Pode ir embora de APLP, pode ir embora, Lucas. Pode ir embora, tá? Pode ir embora. Ô, Sidão. Tá, não. O Rian fica e depois eu fico um pouco, amigo. Eu fico, eu fico. Minha maiota aqui vai ter que... 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 Olha, Jardim, eu vou dizer pra vocês, tem duas clientes já agendada pra amanhã, tá? Dois carros chiques aqui da família tradicional da cidade, então... Vamos se agilizar. Esse carro voa, Sidão? Ainda não. Como assim? Ainda não. Ainda não. Eita, Lascinheiro, ruim nisso, véi. Ainda não voa. Então, vou partir nessa porque... Eu tenho que ir lá resolver umas paradas aqui. Sidão. Fala. Você bebe? Ah, eu bebo um pouquinho, né? Não muito. Bando pro barro? Ele é dono desse lava-rabo. Vai embora, tu vai cortar esse cabelo aí, que parece... Você é curubu, coisa feia? Ele é dono do barro lá do centro, que tem noção. Pode crer, mano. Eu acho que eu vou embora, viu, velho? Fala aí, coro! Vai, fica zoando, Sidão, que você vai ver, otário. Vai, três, dois, um... Tô dono do lava-rabo, não te parei, acredito? Não, 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 não. Olha ele, olha, ele chegou, olha o carro dele. Ó, vem conhecer o seu patrão. Pera aí, mano, deixa eu colocar aqui a saveira aqui pra dentro. Aí, ô, 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 Lucas, se liga, Sidão. E aí, patrão? E aí, rapaziada, o que tá acontecendo aqui? Que zona é essa aqui? Tchau, aí, Lote, tchau! Que zona? Que zona é essa aqui? Ô, pera aí. Não funcionar isso. Eu tô triste, pera aí, mano, pera aí. O que foi que tá chorando aí, meu filho? Tá vendo esse cara aqui, meu filho, sabe? Ele é o dono do lava-rabo, rapaziada. Olha o carro do cara, Lote. Ó, eu vou falar aqui pra tu, vamos ver se você entende. Tá vendo esse moleque aí, ó? Oi? Você não tem alguma pessoa pra matar ele, não? Olha, eu mesmo posso matar ele aqui, ó. Tem porte de arma já. Agora, vai, pode ir, pode ir. Eu deixo, sabe o que ele fez? Eu vou contar. Aquela saveirinha ali, ó. Tinha som, tinha uma roda bonita, tinha... Cala a boca! Aí ele vai lá e deixou tudo assim, ó. Tudo no lava. Ó, o cara não deixou pra pegar essa verde, amelie, então... Claro, mano, é porque eu tinha... É, tá até bonitinha. Tá até bonitinha. Bonitinha, quer comprar? Ô, Cidão, você trocou de carro já, rapaz? Troquei, troquei. Olha a categoria dos carros, né, mano? Se liga. Olha aí, primo. Ô, Rian, Rian, escuta o barulho do carro dele, ó. Vai, Liper. Então, eu quero ver aí pra trabalhar esse Natal. Como é que vai ser? Quem que vai ficar? É... Já fica aí, que eu... Que, ó... Ô, patrão, você vai acreditar... Eu perdi minha 160. Para aí, para, para, para. Aí, ó. Perdendo o quê? Fui dar uma volta lá com a rapaziada. Fuga! 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 Fuga da folhinha. Tá trabalhando com o bandido agora? Não quero... Tá, tá, tava, tava, tava. Eu perdi minha moto. Não quero bandido trabalhando comigo, não, hein? Fuga, fuga. Aí, eu comprei essa daqui agora. Parcelei em dois anos. Tá de porra. Roubado, roubado o dinheiro, roubado. Vai, 3, 2, 1, aqui. Foi pra lá de trabalho. Vai, 3, 2, 1, tudo culpa desse moleque aqui, ó. Tudo culpa dele, não é, não? Tudo culpa daquele ali, ó. Tudo culpa do Lupa. Vamo matar. Nem trabalha aqui, fiquei enchendo o saco. Nem trabalha aqui. Tá, 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 tá. Deu, 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 chega, 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 chega. Não tem capacidade, não tem capacidade de bater nos outros. Vem, vem, vem no chão. Não tem capacidade de bater nos outros. Vem, vem no chão. Chega, chega, chega. Rapaz, vou te deitar na porrada. Chega, rapaz. Você não tá se tão se tão aí falando aí, ó. Socorro, ele tá batendo. Você não, demite ele, se tão. Não, demite não, pelo amor de Deus. Meu sustento, cara. Aí, aí, tá vendo. Tchau também. Chega. Caralho. Eita, não, ei, pode levar, pode levar, pode levar. Chega, caralho. Esse cara não para de pegar o meu carro agora, velho. Ué, LP, cacete, para de ficar pegando o carro, velho. Vão embora, você tá me batendo. Tá que louco o carro, mano. Eu vou botar a roda original.